Original GE Ó, ó Falaram que é disco style Então calma meu mano que eu não vim pra animar o baile Isso é só um detalhe mas Então calma presta atenção que agora é a lente do Gaspar E eles falam pra caralho mas não rima bem Eles tem fama pra caralho mas não rima bem Longe de mim querer ser melhor que alguém Mas junto a esses pelas saco tudo até hoje viveu ninguém É, é complicado né De BH vim cá pra esculachar esses cara que só fala Por isso mesmo que eu montei meu time E se não der um peido pro crime essa noite cês vão pra vala Fé Nós não somos criminosos O crime que é nós Gostaram da minha voz aí? Não sei se vocês gostaram ou se não gostaram Pra mim já tá bom Não quero falar mais desses cuzão Esses caras que ficam se achando bom Que acham que tá no topo, tá pagando de fodão Mas não são não, não são nem metade do que fazem Que coisa escruta Lembra daquela letra? Daquela outra? Aquela outra também que o cara te vendeu Lembra de todas elas? Junta nenhuma tu escreviu Mas tudo bem Eu sempre chego os crias assim Bebendo meu vinho Fumando meu cigarro e no sapatinho Emício Johnny só caminho só casacai Se der mole pros crias Junta Johnny, Cris e Samurai Nós tem rima pra caralho Nós tem mídia pra caralho Tem freestyle pra caralho Grana pra caralho Mulher pra caralho É por isso que dá trabalho Volto pra fazer logo o freestyle Bebendo vinho com a flu na mão Cê sabe que eu chego tranquilão Peguei a Liv Que era braba E cheguei juntinho Dei logo um papo Colei no sapatinho Johnny bebendo um vinho Junto que é um só caminho Junta com Cris amiguinho Que é brabo Mas é um pouquinho Mais que tudo Chego e não sou sortudo Sabe que eu vou fazendo os cinco conteúdos E fé Sempre com conteúdo Ah, os inimigos deixa eu mudar até Porque eu não tenho mais inimigo Acho que nenhum deles ficou vivo E é fé Chamei meu time do crime Chamei meu time Dream Team Não dá nada pra mim Esse é o time do sonho Tá ligado no atropelo Eles tem dor de cotovelo Meu sonho é seu pesadelo Aí não consegue entender Fala de topo, mas de topo No topo eu tava Eu nunca vi você Ai, desculpa te dizer Vou nem rimar essa Deixa só lembrar Deixa só lembrar Rio de Janeiro São Paulo e BH Pode perguntar que eu já passei por lá Aí Já passei por vários lugares Geral me viu Geral sabe da onde o Johnny partiu Do centro de São Gonçalo Aonde muitos que se acham foda Nós derruba do cavalo Aqueles que se acham foda E vão de ralo Aqueles que Dizem que mal eu falo Eu não falo Eu faço Porque quem fala nunca fala nada Nunca faz nada Eu faço muito improvisado Eu brinco com a sua mente assim Eu sou Johnny MC Aí meu mano Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Cês gostam de falar Cês gostam de me criticar Juntar os 10 que não vai dar Cê pode ir junto aqui não dá Eu nem quero me complicar Cê fala, 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 fala Eu faço rap do exemplo Pra minha mãe, pra minha irmã E todos os moleque é foda Os cara tão se preocupando Um com o outro Eu olho por dois Um com os três E falo que é escroto Eu tô pouco me fudendo Cigo fazendo as minhas letras Ganhando várias grana E comendo várias bucetas